E aí família, tudo bem convosco? Comigo tudo bem? Moçambicano no YouTube, comigo maior família, são todos os outros, muito bem-vindos ao canal, se não for subscrito, se não for subscrever aqui embaixo, ativar o sininho das notificações para não perderem nada, aqui tem 3 vídeos todos os dias, se gostar desse vídeo deixe aqui o seu like, compartilhe com seus amigos, a pedido da inscrita Gomes, ela fez-me um comentário muito especial, ela queria saber quais são os caros que tem o melhor custo-benefício em Moçambique, então eu vou fazer uma coisa melhor, eu vou deixar neste vídeo todos os segmentos possíveis de melhores caros para vocês comprarem com o melhor custo-benefício, atenção, custo-benefício vai falar do valor do caro versus custo de manutenção versus espaço interno versus muitos fatores, então provavelmente nesta lista não vão estar os melhores caros que vocês escolheriam, estarão os caros que são mais racionais vocês comprarem, é claro que é o vosso dinheiro, no final vocês escolhem o que vão comprar, mas são caros que ao meu entender, ao meu calcular, vai ser um bom custo-benefício para a nossa realidade moçambicana, vamos começar pelo segmento B, que é o segmento dos caros pequenos, vamos deixar de lado o segmento A, que tem caros muito pequenos, podemos fazer isso em um outro vídeo, pode ser um vídeo um pouco mais longo, então tenham muita paciência de assistir isto até o final, estamos juntos, segmento B eu vou aqui trazer alguns caros que ao meu entender tem bom custo-benefício, de um lado nós temos no segmento B, o Toyota VATS, pode ser o 1.3 ou 1.5 primeira geração, aquele carro custa a partir de 270 mmc, até mais ou menos 340, 350, ao meu entender é um carro que tem um bom custo-benefício, apesar do preço não ser assim muito convidativo, mas é um carro pequeno que tem muito bom aproveitamento de espaço, tem uma manutenção muito simples de fazer, ok? A segunda opção que eu trago, neste mesmo segmento, temos o Toyota Raum, que traz exatamente a mesma mecânica duradis, mas é um carro também bem completo, tem um bom espaço interno, tem um bom porta-malas, manutenção também muito fácil, este vai estar já na casa dos 300, 320, mais ou menos, mas também é um bom carro. Temos também o Toyota Cienta, que é do mesmo segmento, mas leva 7 pessoas, a mecânica também é a mesma, está na casa dos 270, mais ou menos, 1000 mmc, então são carros muito bons. Se quisermos fugir um bocadinho da Toyota, trago aqui o Honda Fit da segunda geração, aquele carro parece pequeno por fora, mas por dentro tem muito espaço, tem muito bom aproveitamento de espaço, vai estar também na casa dos 270, 330, mais ou menos, podem conseguir tanto 1.5 ou 1.3, ok? Se passarmos um bocadinho para o segmento dos carros médios, segmento C, só tenho aqui duas opções para levar para a voz, tenho aqui o Toyota Corolla Action, 2007, 2008, é um carro também muito simples de manter, é um carro confortável, não vai nos dar dor de cabeça, está com preços na casa dos 380, 400 mmc, mais ou menos, é um carro muito simples de manter, Se preferiram alguma coisa um pouco maior, mas do mesmo segmento, talvez aqui o Toyota Allion da primeira geração, pode ser o modelo 1.5 ou o modelo 1.8, também tem um excelente custo-benefício, vai estar na casa também, dos 380, 430, 450 mmc, podem conseguir até com menos. São valores de carros recém-importados ou valores de carros dos parques, atenção. Se quisermos alguma coisa um pouco maior, segmento D, que é o segmento, são carros do segmento C, mas de luxo, que se chama segmento D, tenho aqui de um lado o Toyota Mark X, ok? Temos o Toyota Mark X, só vale a pena a versão 2.5, tem um bom custo-benefício. A custar na casa dos 350, 380 mmc, é um carro que também vai atender muito bem, tem consumo alto, é verdade, mas é um carro que tem uma manutenção até fácil de fazer, se formos analisar o porte deste carro. Se preferir alguma coisa do mesmo segmento, mas um pouco de uma outra marca, que não seja a marca europeia, vai ser a marca japonesa, temos o Honda Accord 2004, 2005, pode ser tanto a versão 2.0 como a versão 2.4. É um carro que oferece muito para o que custa, seja airbags, tem apoio de cabeça em 3 pontos para todos, tem um motor também super fiável, é um carro de luxo, que vai custar também na casa dos 350 aos 400 mmc, é um carro também excelente. Se precisar de alguma coisa um pouco mais alta do segmento B, trago-vos aqui duas propostas, ok? Do segmento B, trago-vos duas propostas, são propostas de carros assim mais modernos, podemos aqui excluir o Kami, que é um projeto mais antigo, trago-vos duas propostas. De um lado trago-vos o 1.5 Toyota Rash, ok? 4x4, é um carro confiável, é um carro que tem até um bom aproveitamento de espaço, vai custar na casa dos 450, 500 mmc. Se preferirem gastar um pouco mais de querer alguma coisa mais confortável ou mais moderna, trago-vos também o Nissan Juke 1.5, podem conseguir uma tração à frente ou tração nas quatro rodas, vai custar na casa dos 500, 550 mmc, também é uma boa pedida, estamos juntos. Agora, se preferirem um SUV já muito grande, superior a este, que tenha um bom custo-benefício, partam logo para o Toyota Land Cruiser, que é Prado 2.7, modelo 2005, 2006, também é um carro muito bom, muito fiável, na casa dos 900, 250 mmc, já conseguem um em muito bom estado. Se preferirem algo a diesel, podem logo partir para a Hilux Fortyna OSW4, modelo 2010, também já é bem completo, motor diesel, 171 cavalos, caixa automática de quatro velocidades, também já está muito bom, é um carro totalmente, mas totalmente fiável. Querem uma picape com bom custo-benefício? Para a nossa realidade, em Moçambique, as picapes serão todas elas, aqui nacionais, serão picapes que já andam, importar picapes não é um bom negócio, por causa do dólar, o valor fica muito alto, mas estamos a falar de picapes em bom estado, que estejam aqui a circular. Do lado, eu vos apresento a Isuzu D-Max 3.0 diesel, pode ser a 2010, 2010, 2010, já tem aquele facelift, ele já é mais bonito, é um motor também super fiável, caixa manual de cinco velocidades automáticas de quatro, tração nas quatro rodas, este carro não custa muito dinheiro, vai estar na casa dos 500, 550 mil meticais, para um carro que é 4x4, carrega uma tonelada, o porém deste carro vai ser o preço das peças, o carro é fiável, só que o preço das peças é um bocado elevado. Querem partir para alguma coisa mais fácil de manter? Eu vos apresento também a Toyota iLikes 2010, ok? Já era o primeiro facelift, desde que ela nasceu em 2006, ou seja, o primeiro facelift, ele muda ali a grega, os faróis, motor 3 litros, turbo diesel, 171 cavalos, caixa automática de quatro, ou manual de cinco velocidades, tração nas quatro rodas, capacidade de carga de uma tonelada, eu acredito que também seja uma boa, mas uma boa oferta neste segmento. Ok, queremos um SUV médio, ok? Não queremos SUVs pequenos nem grandes, queremos um médio. Apresento-vos aqui neste vídeo duas propostas. A primeira temos o Nissan Duals, ok? 2006, 2007, é um carro também super confortável e muito bem aceito. 2.0, tração nas quatro rodas, caixa CVT, vão conseguir na faixa dos 450 aos 550, 600 mil meticais, mais ou menos. Se precisam de alguma coisa com um pouco mais de espaço dentro da mesma margem de preços, trago-vos aqui o Nissan X-Trail, que usa exatamente a mesma mecânica do Duals, só que ele é um carro um pouco maior. O Nissan X-Trail da segunda geração traz o mesmo motor, tem mais espaço, apesar de levar o mesmo número de pessoas. É um carro que tem um porta-malas muito grande e vai custar também na mesma faixa, 450, 550, no máximo 600 mil meticais, ok? Serão caros que, para a nossa realidade, para o valor da aquisição, eu acredito que estão muito bem pagos, ok? Mesmo notando que possa uma e outra marca ter valor de peças um pouco elevado, mas pelo custo do carro e pelo próprio aproveitamento de espaço, acredito que esteja muito, mas muito bem pago mesmo. Se notarem neste vídeo, não estão até os mais vendidos, geralmente os mais vendidos custam muito dinheiro, então não há muita necessidade de gastarmos muito mais por um produto que, no final das contas, vai ter um valor de manutenção até que parecido, ou até se tiver manutenção mais barata. A diferença de 200, 300 mil meticais para o mais vendido, para o menos vendido, mas com custo de manutenção, um pouco mais caro, eu acredito que essa conta acaba fechando, acredito que vale a pena pagar menos, mesmo que a gente gaste um pouco mais com manutenção, mas vale a pena, para o meu entender. Quer um hatchback médio? Hoje em dia, qual é que é mais compatível com a nossa realidade de moçambicano? Apresento-vos dois. Do lado, nós temos um Nissan Tida, da primeira geração, pode ser o Facelift 2008, um carro 1.5, que está na faixa de 270, 300 mil meticais, no máximo. É um carro que oferece tudo, tem tudo que nós possamos imaginar. Se tivermos um produto, o Toyota, eu já apresento o Toyota Ranex, o Toyota Alex, exatamente o mesmo carro. Podem conseguir o Facelift, que foi a última repaginada daquele carro, 2006, ok? Já está ali também, completo, mecânica 1, totalmente confiável. Ele é um carro que vai custar também na mesma faixa, 270, 310, mais ou menos 320. Acredito que seja um carro também muito, mas muito bem pago. Poderiam aqui esperar um Auris. O problema do Auris é o custo-benefício. O Auris está já lá na casa dos 400, então, para o que o carro oferece, acredito ser muito dinheiro isso aí. Então, ainda acho que um Toyota Ranex, que apesar de ser uma versão anterior, ainda possa oferecer muito mais confiabilidade e valor de manutenção, também muito simples, sem contar o próprio valor da aquisição, ok? Estamos a falar de custo-benefício caro, que a gente possa gastar menos e possamos ter bons resultados, ok? No segmento de MPVs, de utilitários, né? Ok? Para mais de 7 pessoas ou utilitários de 8 lugares, tenho aqui no segmento médio, tenho o Toyota Noa, segunda geração, ok? É um motor super fiável, um motor bem potente, carrega até 8 pessoas, tem um preço médio do mercado, de 350, 380 mil metricais. Agora, se precisa de algum carro com as mesmas pretensões, mas maior, ok? Um MPV grande, de 8 lugares, tenho aqui o Toyota Allvard, que é 2.4 da primeira geração, modelo 2006, mais ou menos, traz lá um motor 2.4, super potente, tem uma mecânica super, mas super fiável, na casa dos 500 mil metricais. Acredito que também esteja muito bem pago. Eu espero bem que tenham gostado deste episódio, subscrevam o canal, se não foram subscritos, aquele abraço.